Quando o assunto é inteligência artificial, quando a gente compara o Google Gemini e o Microsoft Copilot a gente tem até aqui alguma paridade, alguns momentos eles chegam até a se igualar em termos de intenção de pesquisa só que quando a gente adiciona nessa equação o ChatGPT, a gente observa que os dois ficam comendo poeira lá embaixo a questão aqui é a seguinte, será que o ChatGPT é tão melhor assim do que essas outras ferramentas? Vamos testar as três, vamos ver qual é a melhor, eu vou assinar os planos pagos de todas que eu conseguir o que não puder assinar plano pago eu vou usar a versão gratuita mesmo, então vem comigo para a tela do computador Então estou aqui com o ChatGPT assinado, olha aqui, na versão Pro estou também aqui com o Copilot de Microsoft também assinado na versão Pro e estou aqui com o Google Gemini ou Gemini, não sei como você fala Beleza? Aqui a gente tem o seguinte, três inteligências artificiais que funcionam para nos servir e eu quero entender como que cada uma delas vai contribuir para a nossa produtividade aqui no canal e nossa produtividade nas coisas diárias que cada um tem para fazer Bom, vou começar então pelo gratuito Google Gemini ou Gemini me corrija aqui nos comentários, eu detesto falar as coisas erradas então eu não encontrei aqui dentro uma forma de assinar essa ferramenta logo eu não sei aqui sinceramente se existe uma versão Pro dessa ferramenta mas eu vou usar o mesmo prompt de comando em todas elas para ver o que eles vão me entregar aqui então a primeira coisa que eu vou perguntar aqui vai ser a seguinte eu vou mandar esse prompt de comando aqui para ele, olha só com base nas palavras-chave, termos de busca abaixo, crie para mim uma descrição SEO para o meu vídeo do YouTube desejo aparecer nas primeiras posições posições dos resultados de busca e gostaria que você otimizasse a descrição do vídeo para isso tá bom? então eu vou colocar os termos aqui abaixo então olha só o que eu já coloquei aqui esses são os termos, já coloquei os termos todos aqui vou até colocá-los entre aspas para facilitar que o programa não se confunda então esses são os termos, eu pedi ele para criar aqui para mim uma descrição SEO eu vou mandar ele aqui, vou passar mais um parâmetro vou falar assim, use emojis para enfeitar a descrição e faça parágrafos curtos faça parágrafos curtos vou botar assim, até três linhas no máximo beleza, mandei ele fazer aqui então com emojis e fazer parágrafos curtos também para não ficar aquele texto chato da gente ler deixa eu copiar isso daqui que eu vou mandar também aqui no Copilot e vou mandar aqui também no chat GPT vamos ver qual que vai fazer melhor essa proposta que eu estou pedindo então vamos mandar aqui primeiro no Google para a gente ver o tempo de resposta vamos ver o que ele vai criar aqui para mim qual inteligência artificial é campeã? descubra em nosso vídeo o épico a batalha entre o chat GPT Microsoft Copilot e Google Gemini ok, prepare-se para desvendar os pontos fortes e fracos encontrar a ferramenta ideal beleza, olha que legal olha que legal ele deu até para a gente aqui hashtags muito bom, gostei vamos ver o Copilot o que ele vai fazer para a gente então enviei lembrando que o Copilot é pago o chat GPT também é pago então aqui olha a Microsoft que é a inteligência artificial da Microsoft gerando para mim a descrição desse vídeo que você está assistindo aqui agora descubra melhor a inteligência artificial quer saber qual é a melhor IA confira o nosso vídeo e veja a comparação olha, ele realmente usou os termos que eu coloquei ali assista botou bastante emoji deixou com parágrafos curtinhos não colocou as hashtags aqui ou você viu que o Google aqui ele colocou deixou bem preparado gostei também muito da versão que a Microsoft criou e agora eu vou colocar a mesma coisa aqui no chat GPT e vamos ver o que ele vai me entregar versão chat GPT 4 versão paga também olha só vamos ver o que ele me diz descubra qual é a melhor IA em 2024 você está curioso para saber qual é a melhor ferramenta de inteligência artificial disponível entre o chat GPT Microsoft Copilot e Google Gemini qual será a campeã e aí ele está criando para mim aqui parágrafos curtos vamos ver se ele vai parar por aí quatro linhas que está criando mais outro parágrafo outros tópicos eu já reparei que ele é um pouco mais lento do que o Copilot e é um pouco mais lento também do que o Google mas em contrapartida ele está sendo um pouco mais aprofundado olha ele também não criou aqui as hashtags automaticamente como o Google criou aqui no final está vendo então nós temos aqui a versão do Gemini do Copilot e do chat GPT olha só gente eu vou falar um negócio para vocês aqui nesse primeiro critério atendeu perfeitamente nesse primeiro pedaço de vídeo para a criação de texto eu gostei dos três eu achei que foi um empate aqui porque os três se saíram muito bem vamos mandar criar imagem agora vamos ver como é que ele se sai na criação de imagem e agora eu vou começar de trás para frente vou começar aqui pelo chat GPT crie para mim uma imagem com várias pessoas se alimentando em um aeroporto olha só hein fui bem detalhado aqui eu quero uma imagem com várias pessoas se alimentando em um aeroporto eu poderia ir além poderia colocar assim ó em um dia nublado com chuva e trovões nossa isso aqui vai acabar com a inteligência artificial hein no céu será que será que ele vai saber fazer isso daqui vou pegar esse troço aqui vou copiar vou jogar aqui para o Copilot também e vou jogar aqui para o Gemini também eu quero ver o que eles vão fazer começando agora com o GPT usando todo o seu poder da versão 4 onde ele consegue criar imagens então vamos ver o que ele vai me entregar aqui será que vai funcionar será que não vai também vou aproveitar e enviar aqui no Microsoft enquanto ele gera também e aqui no Google enquanto ele gera também vamos esperar então primeiro aqui o chat GPT para ver o que ele vai me entregar então aqui está a minha imagem nossa mano olha isso aqui olha isso aqui o que ele me entregou que espetáculo ele acabou me entregando exatamente a ideia que eu queria olha isso nossa é muita gente comendo no aeroporto eles tem cara de restaurante só dá para ver que é o aeroporto por causa do avião lá atrás vamos ver o que a Microsoft me entregou vamos ver olha lá criando a imagem agora nesse momento vamos ver vamos ver estou curioso para saber o que essa ferramenta vai me entregar já que ela está surpreendendo em diversos aspectos até o momento nossa cara olha isso não ele me deu quatro fotos aqui deixa eu olhar essas fotos aqui nossa ficou muito massa também e eu gostei que ele não me deu escritas no avião está vendo o GPT ele me deu aqui umas coisas ele me deu uma imagem só e tem um troço escrito aqui no avião nada com nada está vendo ele tentou criar mas ficou muito top também a resolução da imagem eu notei que aqui ficou um pouco menor tá aqui na Microsoft olha o tamanho da imagem ficou uma imagem de resolução maior ficou muito bom gostei gostei mesmo tá ficou sem muitas distorções e vamos ver o que o Google me entregou também esse aqui é a Microsoft ainda nossa cara tem um vaso de planta esse cara aqui literalmente ele está comendo capim aqui em cima da mesa olha isso tem que tomar vamos ver o que o Google me entregou e olha só o Google não pode criar imagens então ele diz aqui que ele não pode me ajudar no momento poxa Google como que você não consegue criar imagens hein como que você não consegue criar imagens então gente aqui nitidamente ficou bem claro tá que o Copilot ficou em primeiro lugar o ChatGPT se saiu em segundo lugar aqui na criação de imagens e o Gemini ele ficou em terceiro ele na verdade ele não gerou imagem para mim então no critério imagem ele aqui não serve inclusive se ele cria imagens numa versão Pro e eu não sei como que assina essa versão Pro me ensina coloca aqui embaixo nos comentários e fala lá Léo para assinar a versão Pro tem que fazer isso isso e isso porque realmente eu não encontrei lugar nenhum aqui para poder assinar a versão Pro talvez a versão Pro consiga criar imagens tá então bom vence a Microsoft vamos para o terceiro agora terceiro ponto que eu quero analisar eu já analisei a descrição esse outro meu canal do YouTube criação de imagens e agora eu quero analisar um quarto ponto que é a criação de um artigo para blog então o que eu vou fazer aqui vamos voltar na tela eu vou começar de novo agora a partir do Gemini e esse vai ser o meu prompt de comando crie para mim um artigo para o meu blog relacionado ao seguinte termo dois pontos vamos colocar abre aspas ó essa é fácil essa é fácil crie para mim um artigo para o meu blog relacionado ao seguinte termo como trocar o pneu furado de um carro durante uma imagem eu vou ser mais detalhista ainda vou falar assim para ele olha o post deve ser formatado em tópicos respeitando a hierarquia H1 H2 H3 e assim por diante quero também eu já sei que o Google não vai me entregar fotos mas eu vou pedir assim mesmo quero também uma imagem principal para ficar no topo do artigo bom tá aqui vou copiar já sei que o Google não vai me entregar essa imagem vamos colar aqui no Copilot vamos colar aqui no GPT vou começar aqui no próprio Google vamos ver o que ele vai me entregar aqui ó vamos ver se ele vai criar esse artigo para mim como trocar o pneu furado de um carro durante a viagem imagem principal ele já me deu a descrição uma pessoa trocando o pneu furado de um carro na beira da estrada em um dia chuvoso olha só introdução ele tá dando aqui tudo certinho olha H1 o que você vai precisar H2 passo a passo e aí tem o sub né os subtítulos aqui ó encontre o local seguro sinalize o local legal show de bola vamos ver o que ele diz aqui conclusão olha olha só para uma ferramenta gratuita ele tá fazendo um bom trabalho aqui a gente tem que concordar que para uma ferramenta grátis ele tá fazendo um excelente trabalho tá compartilhe esse artigo com seus amigos ficou bem pequenininho aqui mas ficou uma parada assim legal vamos ver o Copilot da Microsoft o que que vai me entregar se ele vai me entregar isso de uma forma diferente ou não então vamos estudar isso daqui esperar ele é vamos ver ó olha lá olha só pessoal vocês estão vendo isso daqui vocês estão vendo isso daqui ó ele já tá me entregando títulos aqui ele tá me dando aqui uma lista de coisas que eu preciso os subtítulos ele tá sinalizando para mim o que deve ficar em H2 o que deve ficar em H3 assim como o Google também sinalizou tá só que aqui olha só o Google ele não sinalizou H3 por exemplo ele só sinalizou H2 ele colocou H1 aqui eu achei isso aqui meio errado essa formatação que ele me deu mas o da Microsoft ainda tá criando para mim a imagem aqui no final vamos ver que imagem que ele vai criar para mim para enfeitar esse artigo do meu blog né olha só vamos ver aqui vamos ver o que ele vai me entregar olha lá gente ele me entregou uma parada aqui é parece mais tipo assim uma foto para uma oficina mecânica do que uma pessoa trocando um pneu furado de um carro na beira de uma estrada mas tá lá criou a foto né me deu aqui uma parada mais completinha do que o Google né o Google ele foi assim bem sucinto também gostei ponto para os dois vamos para o chat GPT vamos ver o que ele vai fazer por mim vamos ver o que ele vai fazer para a gente aqui bom tá criando primeiro a imagem então ó ele já começou o algoritmo dele criando uma imagem e vamos ver a forma que ele vai me entregar o resultado disso tô muito curioso aqui porque ferramenta de inteligência artificial às vezes a gente acha que é tudo igual que é tudo a mesma coisa e não é tô te mostrando aqui na prática que não é olha só sensacional sensacional muito melhor a imagem do que a imagem que o Microsoft Copilot me forneceu olha só olha que que fantástico e ele não me deu as formatações em H1 H2 H3 ele já entregou o título formatado já entregou os subtítulos formatados eu sei que isso aqui é um H2 que isso aqui é um H3 sem ele precisar ficar me sinalizando igual aqui ó tá vendo então ele compreendeu o que eu queria inclusive na criação da imagem olha só olha isso daqui gente tá vendo ele é meio lento né ele assim o que me dá a impressão aqui que o GPT ele é um pouco mais inteligente porque parece que ele vai mais a fundo naquilo que você pede parece que ele tá pensando ali pra te responder literalmente olha só ou ele é ruim de processamento das duas a uma né ou ele é ruim de processamento ou me parece que é uma coisa um pouco mais elaborada você ficou com esse sentimento também olha isso tá vendo então ele me entregou uma parada aqui legal gostei aqui pra mim o chat GPT né foi o campeão entregou a melhor imagem seguido por esse daqui né que me entregou também formatadinho ele podia ter continuado a formatação aqui ó ele não precisava ficar com esse H2 aqui na frente tá vendo eu já sei que isso é um H2 que isso aqui é um H3 né e o Gemini bom ele só me entregou texto mas também cumpriu o seu papel quando o assunto é criação de texto com a inteligência artificial aonde eu quero chegar aqui qual é a melhor pra você usar qual é a melhor pra você assinar o chat GPT custa 20 dólares por mês o Microsoft Copilot ele custa 109 reais no momento que eu gravo esse vídeo aqui foi o valor que eu paguei e o outro não achei o plano pró dele pra assinar bom conclusão houve um empate ficando o Google Gemini um pouquinho pra trás dos outros dois isso justifica né porque os outros dois são pagos mas em termos de ferramentas gratuitas se a gente fosse comparar por exemplo o GPT ele não ia fazer foto na ferramenta gratuita dele ele não iria conseguir fazer foto então ele ia ficar empatado ali com o Google o Microsoft Copilot mesmo na versão gratuita ele faz foto isso pode ser um diferencial pra você eu fiquei com o sentimento aqui de que houve um empate entre os três se eu fosse escolher um deles pra assinar eu acho que pela quantidade de integrações pela quantidade de funcionalidades e tempo de mercado eu ainda ficaria com o chat GPT Pro porque ele é ainda mais barato ali né no 20 dólares vai dar em torno aí de uns 100 reais por mês ele é um pouquinho mais barato e ele entrega funcionalidades um pouco mais aprimorado ele é um pouco mais avançado agora diga você pra mim aqui nos comentários desse vídeo o que você achou bom eu quero ficar com essa impressão positiva sobre os três eu gostei muito mas eu preciso ouvir de você também deixe seu joinha no vídeo se inscreve aqui no canal de bolso e até o próximo tchau 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 tchau